Música 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 Guys, tá ficando apertado Esse jogo é o TT cara, o TT tá de app Eu não vou nem falar por que É mais suave, bora aí Também nem vou citar Mas tu vai citar o que, viado? Vou citar na nossa vida Toca, toca Olha esse ma... Vai entrar, vai entrar Vai entrar Contra o DT, o DT é ridículo Porra Não vai ser forte Dois foda Dois foda Vai deixar, menazinha? Vai tirar no meu corpo Não vou, não vou E aí, gay No sério, por que? Vou pegar da puta Vem de novo Dêntimo jogador vivo Spike no chão, A Porra, mordida Eu vou matar um, foda-se Sai deira, né? Fala Jogou o Hot Vivo Ganhar Abre a cabeça da puta Poder Aaaaaaah 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 Porra, mordida de Hot Gear Valley Que é Hot, é quente, né? Já sabe muito jogar Localizando Estão aqui PU Kristin Aaaaaaah Só eu Toca no vento, poaf Mordida de Hot Oita é muito burro, cara Piutana ele vai de doze, viado Por que tu não varou a caixa Aaaaaah Vamo do O TG não clica comigo, cara. Boca da B, Boca da B. Voltando. O TG te chamou de burro. Já é, eu quero deita aguardar, já falei. Ó, agora, hein. Vai, agora, é agora. Toma, toma. Tá, tá, tá. Eita! Poderá não. Obrigado. Poxa! Mais uma! Caraca, olha esse Doom! Eu odeio não, velho! Botei. Atenção, spot e quebra spot. Duas coisas. Quanto teteu. Pô, eu só vi o quanto teteu, cara. Quanto teteu. 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 Ai, S.N.A.G.N.O. Ai, mano. O último jogador fica. Ai, morreu! A, N.I.M.O. Boa! 130. Caralho! Tá chutando. Chama na reina do ombi O que é o f... 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 Eu joguei esse clã inteiro com kkkkkkk na minha cabeça Sub filha da f... O que é o clã inteiro? Opa! Trolei Trolei muito Tava com 9 de HP Viado Grafite Grafite pra mim Ct, ct, ct Ct, ct Vai, ct Vai, ct Caralho, piado Caguei ele, caguei não Deixa eu chegar Três Vai filha Deslote, deslote Achei dele Vai plantar não Essa gente tacou tudo Pra parar o plant Caralho Valeu Opa, opa, opa Quero falar com vocês aqui é o Martins, vulgo editor do canal E eu vim aqui pra avisar vocês que o seguinte Assim que o Matheus, vulgo teteu Atingir a meta de 100 mil seguidores no Instagram Amigão Ele vai lançar o corte do Ronaldo Fenômeno Pra quem não sabe essa bomba aí que tá na tela Pô, quero muito ver esse maldito com essa p... cabeça Então quem puder aí dar um follow aí pra ele passar vergonha Tamo junto aí, eu vou agradecer e acho que todo mundo Valeu, tamo junto, é nóis A gente volta pro vídeo Tá neg Jessie Quero cadáver, fica Quer um cadáver Quero cadáver ? Filha da puuuuaaaa Quato que eu fiz com esse round? Lá vai fogo! Tô whereby 1998 Abre a boca, pois eu faço avião 승inho Ah, abriu, abriu Coisa idiota, tô certeza que ele tá na câmera dele lá fazendo AAAAAAAH OPA Nossa, a base já, velho Nossa, toca na mão, velho Tá apertado a super forte com base, velho AAAAAAAH Pôle de arroz não é doce, cara Eu não falei, eu não tô falando disso Eu vi o 300 Mano, me fudiu, me fudiu, preciso de ajuda Um momento, amigo Ah, o TT tá marcando base, velho Vai abrir Ah, abriu dois, cadê? Ah, velho, dois bomb Caralho, Léo jogou muito Nossa, engole, engole, engole É, morreu Parabéns, parabéns Fizem os pinão do meu time, parabéns AAAAAAAH Você não tinha visto que eu já tive em base? Vi ela, pô, mas eu ia caçar ela e tentava marotar pela toa Ou me avisar, né? Ué, o cara avisou, pô O cara avisou quando ela me matou Eu tava de faca na mão correndo e ela Ah, pum, pum, pum O TT falou que tu é bom na live, eu só morro, super BURRÃO Foda-se, não chegava a nada O TT no chão BURRÃO 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 Foda-se, não chegava a nada Foda-se, não chegava a nada Uuuh, deu o vele Puta cara, ele foi legal Mas é porque você deu ruim na AWP também, pô Você só fica no pixel fechado, deixa ele passar, você é garrote Ah, se você tivesse vivo, você podia jogar o corpo também É, mas aí é detalhe, né? Cara, eu odeio minha vida, cara Mano, sério, que azar e que sorte esse Léos Léos tem, velho Olha o pixel desse Léos Léos, cara, que nojo Nossa... É os Léos Léos, velho Vai tomar no... Eu não sei se ele tá falando de mim Eu tô... Ele tá confundindo certeza Ah, não, o Léos Léos é o nosso tio Que que é? Ah, caralho, moleque Não vai nada Se foda, filha Eu sei ir pra pedra que cê ganha esse rolli Vou pra pedra é maluca Tudo é, cara Opa Rapaz, eu sou horroroso, velho Caralho, que moleque ruim Fiz a fake smoke, tt, eu tava no meio da fake smoke Mano, atirando que nem um imbecil na fake smoke Tá gravando, cara Não vai nada Não vai nada Não vai nada Tá gravando, tá gravando Nossa, como é leão Faz com isso em mim Quando eu tiver que ouvir Não, não tem essas palavras aí Oitenta Será boa e corte no jogador Meu Deus, aquilo de hoje agora Como que é perder esse rolli, cara? Me fala Ó, quebra o spot Exe Atro. Perfeito Perfeito Gas bardzo Bull Melhor 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 Val Melhor Merhor Crash Parullen Curios Tio. Ligo. Mancha do mare. Passar ela do. Passar ela embaixo. Passar ela embaixo. Nossa, tem três aqui mano, volta. UUUUUUUU. UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU. Fode como ninguém. Ele é braba. Ele é braba. Ele é braba. É que essa nova vinha acertando é o trem. E vem me dando um chato. UUUUUUUUUUUUU. E aí